Direto da redação Foi porque o João O João acreditava Ele estudava muito E ele estuda ufologia Ele foi abduzido O João foi para o Rio de Janeiro Diz que tinha uma loura linda numa nave Ele não suportou e foi para lá Ele acamporou-se Com a câmpora no Rio de Janeiro Foi visto numa nave Exatamente Foi visto essa semana Numa nave toda prateada Na região do Rio Grande do Norte Nas praias Um abraço para ele Esse grande abduzido Zé Maria, tem vários fenômenos Que as pessoas relatam Minha mãe tem 87 anos Ela diz o seguinte, ela já viu o disco voador Ela fala mesmo, ela explica como se deu Diz que era muito rápido, voava de um lado para o outro Ela ficou extremamente assustada A Inhata Fona É uma praia do litoral Norte do estado do Rio de Janeiro Em São João da Barra, cidade Nossa cidade vizinha aqui a Campo Vizinha de Campo, é O pessoal diz que já viu Diz que o voador também Sempre aparece É um fenômeno que sempre aparece O pessoal na região ali de Barcelos E assim, esses relatos Até mesmo tem relatos Tem relatórios da NASA De pilotos relatando Que viu alguma coisa Que viu um movimento estranho Que viu uma nave Que circulava E era muito rápido o movimento da nave E esses relatos Eles sempre são muito parecidos Interessantíssimo Eu queria saber de você Você já viu disco voador? Você já viu Não, na verdade Eu ainda não vi Aí eu não sei se eu diria Eu não tive a sorte de ver Ou a sorte de não ver Porque muitas pessoas É igual a aquela história Ô Roberto Todo mundo quer ir para o céu Mas ninguém quer morrer Ninguém quer morrer Todo mundo quer ir para o céu Você quer ir para o céu? Eu quero Você vai morrer? Não, não Não quero morrer É estranho, né? Assim também Acontece com O problema de aparição de naves O que que acontece? A pessoa às vezes Não está preparada, João Eu sinceramente Eu sou um cara muito arrojado Eu toparia Se aparecesse uma nave E se eu fosse abduzido Eu iria com muita tranquilidade Você citou agora há pouco O João Oliveira Ele certa vez falou comigo o seguinte Que ele acreditava Que Nessa questão de ufologia Que a humanidade Era assim Tipo gado Tudo num passo Claro E que os extras terrestres Ficavam então assim De longe Estavam escolhendo E levava Escolhia alguém ali Para a tese Escolhia alguém Você acredita também Que a tese era Exatamente Essa seria a tese Exatamente Eu não sei qual o tempo Nós vamos ter aqui Vamos ter Alguns minutos Vamos ter Um minuto é pouco Para a gente falar de ufologia Só para dar uma pincelada Para você Muita gente acha Que o Sol é quente Só para você ter uma noção Do que é O sistema galáctico Que é o sistema planetário O Sol não é quente O Sol não é quente É um planeta de brilho Planeta de brilho É Esses nove planetas Por exemplo Partindo de Urânio Júpiter Etúlio Etúlio Plutão Ainda faltam três Para ser descoberto A distância deles Do Sol A Terra está em terceiro plano Terceiro de distância São 46 milhões de quilômetros Uma loucura Então hoje nós estamos aqui Com o Palitópolis Porque está frio Não por causa do ar Mas a temperatura lá Está fria Mas a distância do Sol É a mesma Ele é um planeta de brilho São as quatro estações Que te colocam Para sentir mais calor Ou menos calor Até porque Quanto mais você sobe No caminho do Sol Mas frio É um negócio interessante Para você que está no rádio Agora Para você que está na 104.9 FM Para você que está na Líder FM Eu estou conversando Com José Maria Matar Jornalista E que é especialista Em ufologia E nós estamos falando aqui Sobre essa questão Envolvendo extraterrestres Aparelhos Não identificados Objetos não identificados E esse observatório Que vai reunir agora 14 países Para fazer essas pesquisas Você acredita Que esse observatório Integrando esses 14 países Isso pode Nos trazer novidades Nos trazer informações novas Em relação ao que já temos Sobre ufologia Claro João Isso aí Você me confunde toda hora com o João Porque ele está acostumado A ir de olho na cidade com o João E está pensando Que ele está de olho na cidade Assistindo em casa Mas o Roberto Desculpa Roberto Mas o que acontece é o seguinte A terra O terráqueo Ainda não está devidamente preparado Para uma visão dessa Já pensou Se pousar uma nave aqui E descer Vários tipos de seres extraterrestres Existem seres extraterrestres De um metro De oitenta centímetros De três metros De três metros e meio Mas como é que você tem Essa evidência Que eles têm essa altura São estudos que são feitos São provas que são relatadas Você por exemplo Especialista em jornalismo Você está estudando Tendo curso lá nos Estados Unidos Você falou a cidade O local onde você está Em Austin Onde que é? Austin Austin, está vendo? Dá até nó na língua para falar Você está especializando nessa área Mas tem outros que ficam Diurnamente Eu já fiz o curso Agora estou fazendo direito O cara fica o tempo todo estudando Preparando Existem pessoas que foram abduzidas Existem vários relatos Então são casos que são comprovados A primeira vez na minha vida Que eu tomei conhecimento disso Eu devia ter 12, 13 anos Eu estava vendo uma revista O Cruzeiro Eu gostava de ver O Amigo da Ossa Aquela charge E deparei com a nota Um professor de química Ele no estado de Me parece que em Rondônia Ele estaria indo no seu Fusca Para dar aula na cidade próxima Como se fosse assim O cara está saindo de Itália Para vir dar aula em Campos Por exemplo E de repente Numa estrada de chão Ele desacordou E em 40 minutos Ele acordou E ele estava no mesmo Fusca Com o mesmo dinheiro no bolso Era um pente flamengo Que antigamente usava um pente E um espelhozinho Ele estava com toda essa Indumentária com ele E ele perguntou Olha, eu estou parado aqui O próximo que é Campos Supostamente, né O cara é Campos Mas não tem Enfim Daí a pouco ele descobriu Que ele estava em Rondônia 40 minutos Edson Vander Que é também colega Jornalista Edson Vander Hoje Na verdade ele mudou a profissão Ele hoje é cabeleireiro Ele tem um salão Muito prestigiado Ele disse que ele já viu Ele Não, tem muitas pessoas Que já viram Rondônia Ele disse que entrou Ele estava em Farol de São Tomé Quando entrou no quarto E mostrou depois Os objetos retorcidos É, foi a verdade Isso até causou Na época Um problema sério Inclusive em Atafona, João Lá em Atafona Tem um hospital espiritual Atafona é uma cidade diferenciada Atafona em São Jornal da Barra Onde tem a invasão do mar Onde o mar está Exatamente Ali é um hospital espiritual Exatamente Lá tem um hospital espiritual Para quem é espírita sabe Eu já fui católico Já procurei entender Um pouco de religião E hoje até por ciência Eu sou espírita Eu não sou catequético De cumprir rigorosamente Absolutamente nada Eu tenho o espiritismo Como uma forma Uma forma É técnica de ser De entender o mundo Da grandeza do universo Então A gente fugindo um pouco Falar Deus fez o mundo em sete dias Deus não precisaria de sete dias Basta um toque Para tudo acontecer É um Deus enigmático Superior a tudo Então acho que A coisa é muito maior Seria uma pretensão muito grande Achar que nós estamos sozinhos aqui Nós estamos sozinhos no planeta Achar que a humanidade Foi A humanidade do jeito que é Porque a humanidade é ruim A humanidade é má A gente sabe que tem pessoas más A gente tem pessoas maldosas Claro Assim também como os seres Exato Tem os dois e tem os outros Mas você achar que Deus Faria Assim um planeta Criaria tudo E apenas com A humanidade Como nós aqui O único planeta Em toda Cosmologia Se eu for comparar O planeta Terra Com Sidérios Que é o maior É uma coisa que eu falava Assim ó Essa pontinha da caneta É a Terra E isso aqui é o Sidérios Então A Terra não é nada É um pontinho no universo A noite você tem a oportunidade De maravilhar Com o brilho da Lua Né A gente só vê também Uma face da Lua A outra face É que é fundamental A outra face Que agora Agora está se explorando O outro lado da Lua O lado escuro da Lua A gente só tem esse lado Romântico da Lua Ela pega o brilho do sol E nos passa Então o universo É muito grande Se você parar Para olhar a noite A quantidade De estrela Cada ponto Daquele ali É uma vida Em todo o hemisfério É um negócio impressionante Entendeu É um estudo Que não acaba nunca O outro lado Você estuda Você fica mais maravilhado Eu estou conversando Com o José Maria Matar Especialista em ufologia Você que está comigo Aqui também Você que está aqui Na 104.9 FM Rádio Energia Rida Exostos Você que está comigo Aqui também No Eu acho que a minha bateria Aqui que deu um pique Ela caiu aqui A minha bateria Deixa eu pegar O aparelho aqui Que caiu Você que está comigo Aqui na Rádio Energia FM Opa Aqui Vazou aqui o som Aqui Mas foi mesmo A minha bateria aqui Caiu Mas já está no finalzinho Não vai fazer falta não Mas você que está Na 104.9 FM Rádio Energia FM Você que está Também aqui Na Demais News Você que está aqui Nas plataformas digitais Você já viu o disco voador Você acredita Em disco voador Você passearia Daria um passeio Com o Alvinizinho Se te convidasse Vamos ali Vamos ver o olho Ah esse é um disco voador É assim Esse é o formato Seria esse Existem vários Esse seria um dos formatos Que aparecem na tele O mais tradicional Normalmente é esse Dessa forma de disco voador Esse formato Exatamente Normalmente Os calatos são feitos Dessa forma Existe o chamado charutos Roberto Que em forma de charuto Que ali suporta 30, 40 Sem nada Se necessário for E o disco voador Ele vai o que? Na velocidade Na velocidade Da luz Ah Roberto É um negócio Bom Sobre a luz É completamente difícil A velocidade do som É A velocidade do som Porque a luz Ela é muito Velocidade do som Eu queria Ah mas é muito mais Roberto É impressionante Uma velocidade De uma nave Quem já viu E dá o relato É um ponto Que de repente Eles saem Quais são os pontos Aqui que a gente consegue Que os discos voadores Eles costumam visitar Além de Atafona Em São João da Barra João Eu lembro Quando Perdoa O Roberto Talvez De Quando eu vim De Belo Horizonte Pra cá De Minas Gerais Foi em 1980 Teve um fato ali Ali naquela região De Rio das Oces No caminho pro Rio Como é que chama Aquele trecho ali gente? Fugiu o nome agora Rio das Oces Para o Rio? É O Namar Não Pela BR mesmo Ali Pela BR Você entra o Rio Dourado? Não Antes um pouquinho De Rio Dourado Ali perto das termelétricas Ali É por ali Me fugiu o nome agora Olha O que tinha De casa Era impressionante Todo mundo Ia pra lá A nave Estava lá Exposta Pra qualquer um Ver Uma vez No Brasil Houve um evento Que apareceu Os ETs de Varginha Você lembra Um grande evento O evento de Varginha Foi o fato Desacreditou Porque o ET não apareceu Não Ali houve uma nave Ela caiu A nave caiu Mas houve uma época Que todo mundo Foi convocado pra lá Que os ETs iam aparecer Não tem essa história De que Isso aí tudo Já é fantasia Porque tem pessoas Que são abduzidas E ela tem aquele momento De fama Aí depois Ela não é mais abduzida Mas ela quer manter isso Mas ela é abduzida Pra quê? Qual seria o objetivo De abduzir Por exemplo Você está me chamando De João do Leite Tenha saudade De João do Leite É rapaz Como é que você vai falar De uvologia Não lembra João O fórum de Leite É Mas por exemplo Na chegada No princípio Da formação Da terra Dos primeiros Anunáx Por exemplo Eles vieram de Nebiro A intenção era Procurar ouro 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 Então Eles vêm fazer pesquisa De minerais De vegetais Do elemento humano Hoje eles tentam Fazer uma nova raça Eles abduzem Homens e mulheres Para um coito Na forma deles É Estar aí do sêmen Para gerar Uma nova raça Entendeu? Então São casos enormes Que tem Meu Deus do céu Que coisa impressionante O que já existe E o que eles pretendem É uma coisa Absurda Então nesse momento Um monte de gente Que pode ser abduzido Robson Campos Qualquer pessoa Pode ser abduzido Ana Maria Moreira Você toma cuidado Eles escutam Da rádio 104.9 Que vai baixar Um disco voador Vai te levar Depois traz de volta Não traz? E em oração Que faltava Outros podem ter ido E não ter voltado Quem sabe É muito complicado É muito complexo Roberto É muito complexo Perfeito Olha eu vou chamar A Maria não é a primeira vez Que ele vai vir aqui Nós vamos chamá-lo aqui Outras vezes É um assunto instigante Um assunto interessante E nós vamos conversar Outras vezes Sobre esse tema Vamos explorar Esse tema aqui De ufologia Viu Roberto Assim como aconteceu No caso de Varginha Em 7 de julho de 1947 O ANAF caiu em Roosevelt Que é no Novo México Estados Unidos E aquilo ali Deu uma retumbância enorme Mas os militares Ou como qualquer país Ele quer sair na frente E um disputa Com o outro Essa tecnologia Tem seres até hoje Que foram Resgatados E guardados Para transformar Isso em tecnologia moderna Então Não é à toa Eu lembro da primeira TV Veio a cores Eu lembro da primeira TV Na minha cidade de Oliveira É um negócio impressionante Hoje você pega Um telefone celular Você faz uma transmissão Do que você quiser Você fala o mundo todo Com telefonezinho celular Só que isso para eles Aí já é coisa do passado Hoje já comunicam Pela própria mente Perfeito José Maria Matar Jornalista Especialista em ufologia Muito obrigado Aqui pela sua participação Direta na redação Roberto Eu agradeço muito Inclusive já está sendo criado Um grupo CEL Centro De estudos Ufológicos Se você me permite Falar que é na Rádio Eldorado Uma rádio web E muito em breve A gente vai estar com Mistérios Toda sexta-feira E quem puder anotar Meu telefone Se você me permitir Por favor O telefone é muito fácil De gravar Se quiserem colocar Para as pessoas É 99904 Prefixo é 22 Campos 999040448 Então você que é Curte Que gosta de estudar ufologia Anotou aí o telefone Pode fazer contato Com a gente Vai participar do nosso grupo Com o Zé Maria Para participar do grupo Muito obrigado Zé Maria Valeu Roberto Muito obrigado Na próxima oportunidade Com mais tempo A gente pode falar De novos fatos Posso falar Vamos ver